Eu costumo dizer que as pessoas hoje só conhecem o lado vitorioso, mas as pessoas não conhecem a história do Richardson em si, né? Primeiro a gente tem que salientar e dizer que na época que meu pai jogou, o futebol não era tão vistoso lucramente, na parte de lucros, né? Então, assim, a gente viveu bem, né? Enquanto meu pai jogou em clubes grandes, meu pai jogou no Fluminense, jogou no Curitiba, jogou na Inter de Limeira. O interior era muito forte naquela época, diga-se de passagem. Então, meu pai jogou no Noroeste, meu pai foi para Bento Gonçalves, meu pai foi para Udinese, na Itália, foi para o estandarte da Bélgica. Enquanto ele esteve em grandes clubes, né? A gente teve uma vida muito boa. Graças a Deus conseguimos manter um patamar legal. Mesmo assim, a gente morava aqui, né? No bairro que se chama Beija-Flor e quem é bauruense conhece, né? Sabe que é um bairro normal, de classe média... Média, baixa, às vezes, né? Não é um lugar de classe média alta, né? Então, enfim. A gente passou por uma série de dificuldades enquanto meu pai estava nessa transição de término, né? De carreira e eu e meu irmão começo de carreira, né? Então, foi muito difícil, né? Eu contei essa história um dia numa live que eu tinha que caminhar 28 quilômetros a pé para eu treinar aqui em Bauru. Era 14 para ir, 14 para voltar, porque eu não tinha passe escolar na época. Meu pai não estava mais nas condições de dar um passe escolar. Dar um passe escolar para a gente, né? Passe de ônibus, essas coisas, era tirar comida de casa. Então, ele precisava colocar comida dentro de casa, que foi nessa... Lembrando, foi na transição da parada do meu pai para o início meu e do meu irmão. Então, essa fase foi um pouco difícil para a gente, né? Eu costumo dizer que as pessoas... Hoje só conhecem o lado vitorioso, mas as pessoas não conhecem a história do Richardson em si, né? Eu ia para a escola, eu tinha que atravessar um rio, e eu tinha só um tênis. E para não chegar com o tênis molhado, com o pé cheirando chulé, eu tirava o tênis, atravessava o rio, andava descalço, esperava meu pé secar para eu colocar o tênis de novo para chegar na escola direitinho. Então, assim, eu tive alguns percalços no caminho que foram importantes para eu chegar aonde eu cheguei, né? Muitas vezes as pessoas acham que eu virei jogador porque meu pai deu um empurrãozinho. Pelo contrário, meu pai nunca meteu o bedelho na minha carreira nem do meu irmão. Tanto é que quando eu comecei a surgir para o futebol, eu cheguei para o meu pai e perguntei, o senhor quer ser meu empresário? Quer tomar conta da minha carreira? E ele, de pronto, imediato, falou, não, eu não sou capaz de fazer isso. Então, assim, você direciona a sua carreira para um profissional porque eu não sou capacitado para fazer isso. Então, voltando lá atrás, né? Realmente, eu nasci nessa fase bacana do meu pai, que foi ali entre 82 e 85, e foi o título brasileiro pelo Curitiba que ele conquistou, que é em 85. Então, era muito pequenininho, mas já acompanhava o meu pai, tem até algumas fotos legais da gente já entrando em campo com ele, eu no colo, meu irmão na mão, porque a diferença minha e do Alexandre é de um ano e dez meses. Então, a gente foi sempre muito próximo, né? E essa transição... O Alexandre é um pouquinho mais velho, é isso? Exatamente. Eu faço... Eu sou 82 e nasci em dezembro, e o Alexandre é 81 de fevereiro. Então, é um ano e dez meses, né? Um pouquinho mais velho e um pouquinho mais alto também que você e seu pai, né? Exatamente. Eu tenho 1,76, meu pai mesmo tamanho, e meu irmão 1,84. Meu irmão ficou um pouquinho maior. Não sei a quem ele puxou, talvez para a família da minha mãe, porque do meu pai é todo mundo muito baixinho, né? Então, talvez ele tenha puxado um pouquinho para a família da minha mãe. Voltando ao assunto, legal você contar essa história, porque realmente eu não lembro qual foi o ano, mas eu acho que foi em novembro. 2001 para 2002. Foi esse ano que você começou a trabalhar na... 97. É muito provável que tenha sido em 97, que é quando eu me formei. É, exatamente por aí. É que meu pai ainda começou a... a jogar em clubes pequenos e sair e vir para o Amador de Bauru, e realmente ele trabalhou em uma empresa de valores, né? De carro forte, nessa época. E foi um momento muito, muito difícil para mim, para o meu irmão, para a nossa família, porque realmente aquela época era uma época muito perigosa, que estava tendo muitos assaltos a carro forte, né? Então a gente ficou muito preocupado, mas não tinha de onde tirar o sustento. Eu estava começando minha carreira, estava indo para o Ituano, ainda juniores, meu irmão começando no Vitória da Barria também, ainda juniores para profissional, então a gente não ganhava muito dinheiro, praticamente era uma ajuda de custo, que dava para a gente se manter e mandar, tipo, vamos supor, na época, 50 reais para casa, que era para a minha mãe pagar água, luz. Então não tinha de onde tirar o dinheiro. E realmente, meu pai, por ele ter um clube amador aqui em Bauru, que se chamava Cruzeiro, o dono desse clube, ele era o gerente dessa empresa. E ele convidou meu pai para trabalhar na empresa e, consequentemente, jogar no clube. Fazia uns golzinhos de domingo e trabalhava, né? Rapaz, ele era danado, viu? Tanto é que tinha muita gente na época que meu pai não era tão velho. Meu pai parou muito novo. Meu pai marou com 31 para 32 anos. Ele parou muito novo.